Fala rapaziada, aqui Drops tá com uma novidade incrível para vocês, é claro que eu vou dar uma dica, corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55$ de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês, no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Boete, Bruce. Calma, calma, calma. Fora, outro fora. Eu acho que ele desceu no do, não sei o que eu falei. Calma, calma, vamos ganhar esse áudio. Nossa, eu vou perder x1 para o BT, peguei o kit aqui. Desculpe, Getty. Foi A, né? Ai, mapa ruim, véi. Tô fudido. É isso, bora. Meio de scout. Na porta, na porta de scout, na porta de scout. Fundo avançada. Fundo, fundo, fundo. Tá lá no coqueiro, coqueiro, coqueiro. Minha daça ele, véi. Valoriza. Mano, esse cara tava, ah, tava fora, esse cara. Desculpe. Toma o HS, toma o HS, toma o HS, para baixo. Peguei o meio. É o, tem o Lucão. Lucão, vamos para baixo. O cara fudido aqui comigo. Tem um CT, 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 CT. E aí, isso, já tá aqui. Então, liga, mano. Costa. Costa, Costa. Voltou bombeiro, já. Voltou. Defusing a bomba. Alp, liga. Vai, em cima do L, mano. Até sobe felp sem. Ele. Caramba. Porra. Beleza, beleza. Alguém pitava na minha tela? 2A. Caraca, você tem de ping, parece que tá com um. Os caras são muito bons. E aí, mano, eu até quero saber quanto é que ele teria com a altura. Tá um novo, tá um novo, agora. Boa. BAY! Ai, WTF, puto. Deus. Liga, voltei. Vai pulando lá, mano. Vai ter janela, vai ter janela, spam, mano. Cuidado do CT, cuidado do mercado aí, cuidado do mercado aí, guys. Você vai ter parado da esquina até agora, mano. Peguei janela, peguei janela. Baga meio alguém, baga meio alguém ou não? Esquina. Tenho, 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 tenho. Ah, já era. Peguei. Liga morto. É o up meia agora, Fabio? Tava na esquina, tava na esquina, começo do round. Morou. Dá o clear logo. Ua, Kauê. Kauê, pega essa... Peguei o bem. Mano, b****, b****. Oh, mamou. Mamou. Eu estou blindo. Espera, pessoal. Mamou. Eu estou atrás, B. Oh, eles vão atrás. Desculpa. Puxa, puxa, puxa. Oh, B1. Mamou, mamou. Ah! É... Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Tengo que jogar rápido pro cara não ver o que eu tô fazendo. Mamou. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Tengo que jogar aqui. É, puxa. Se jogar fogo, eu smoke, Liminha. Fique em paz. Ah... Eu acho que eu tenho. Ah, Bruno avançou o tapete. Não tem nada a ver, tá certo? Eu não vou dar clear. Eu não vou dar clear errado, tá? Putz, eu... Ai, ai. A gente tem? Foi mal Liminha, demorei pra pegar Tô indo Calmo Tem um cara aqui Mamou? Vamos bater meio? Agora L, 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 L L, L, L L, 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 L 3, L, L Mamou? C4, C4 Mamou? Booty... 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 Booty, Booty, Booty Booty, 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 Booty Booty, Booty Scurubash aqui, o... Booty Booty aqui, come, come, come Ok, ok, ok Vou flasher, mate Oh! Descubar Sim Ele está morto Um segundo Não, eu não fui não Flashing, flashing Forrest Forrest Backside Matei backside Porta Porta a puxar Outro 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 Ai mãe do céu Não. Não, não, não. Fudeu, tá errado, tá errado, tá errado. Desmonte. Pega a Mielo. Mais um. Ai! Uma bala. Meu pau, velho. Que cara cresce aí, velho. Eu vou push, conector. Vem, vem. Vem, 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 galera. Vem, vem. Vem. Vem, vem. What the fuck? Não! Let's go! Haha! Tu não morreu? Basta CT não. Basta CT, mas... Vou morrer pro base, hein? Tu não carregou. Na real, bruba. Eu não morreu. Quer pf? Pode ser. Vai no meio depois. Ai, eu não. Tem esquina, guys. É aqui mesmo? É essa outra ali de cima. Da frente. Aqui é a da frente. É a da frente. É a da frente. É a da frente. Tem esquina, cara. De novo... Tô em baixo, cara. Vem. 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 Pega a combi, pega a combi Pega a combi Pega a C4 Pega a C4 Pega a C4 Pega a C4 Volto meio, volto meio na porta Tá aqui, tá aqui Dei Como é que o cara descendou? O cara tacou fast não Mas ainda Pega a combi Pega a combi Pega a combi